Música Coreografia, José Valdomiro Coreógrafo, José Valdomiro Coreografia, troças, tubos, cortes líricos Música Novo das flores, oi da luz, oi da setor, oi do chão Com leves, os sapos, os filtramos, o diazado Os corações, o turismo, os corações, o turismo Como o seco de afiliado, os peixinhos piores A longa maquinória Via cruixá, miocce e irmã Sacaranda, amadirada por Brissadeiros, tem bonde, um guia de carnaval Com a volta, uma casa, um zanelo, de olho, de pé pé Com ceraí, as batulas, a bota, o risco Estúmula de São José Moça e Pinoz, Moça e Pinoz E a da noite também vibrou E o corpo da salvaude Assim recorda tudo o que passou Logo das flores andaluzas Cantorantes, chamboneses, arroz E o corpo de assar Os corações futuristas Poucos em folia, fila Por exemplo, este pior A cor da matrimonial Virar o chameão sem rival Pra garantar a madeira da Que seu tempo se rebote No dia de carnaval O pavão, o dorado, o cabelo E oito e oito e oito Seria o chameão da boca O chameão é de São José Percebidos de dificilhão Virar da noite também vibrou E o corpo da salvaude Assim recorda tudo o que passou O chameão é de São José A pena vai tremer quando o carro passa Fácil de estremecer O chameão da praça E não vai soltar a terra Sobre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe É só a linda do lugar Rio de passo, chuva de sonhar O corpo de zé, uma ciranda de linha O passo da rima, a cobra passar O frego rebeu, a sol no meio de ar A linda de carnaval de vaso A língua de vaso A linda do lugar O que você está O chameão da praça 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 Rios de passos, chuva de sobrinhas O campo de céu é uma círita de lia O vaso da Ipa, a câmbra passar O freio vai tendo ao sol no meio-dia Vale na casa de passourinhas Ai que calor, ai que calor Ai que calor Ai que calor, ai que calor 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 Aplausos Aplausos